Gente, eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi assistir um vídeo ali dentro daquela salinha, né, explicando todas as instruções de segurança do voo Agora eu tô aqui, tem um atendente aqui que é brasileiro, ele tá me explicando tudo em português, né, tirando as dúvidas Ó, gente, agora já tirei todas as dúvidas lá com o brasileiro, né, ele esclareceu tudo do voo e também ofereceu um upgrade O voo de 32 minutos no site era bem mais caro, então eu não quis comprar, eu comprei o de 16 minutos, que era mais barato, tava na promoção, né E ainda comprei com uma garantia que eu ia ter os pés pra fora, né, aquela fotinho que todo mundo tira, assim, com o pé do lado de fora do helicóptero Aí eu comprei essa garantia e o voo mais barato, chegando aqui agora, eles me ofereceram um upgrade, que a princípio era 150 dólares, né, pro voo de 32 minutos E os outros me ofereceram por 60 dólares, a gente até tentou dar mais uma choradinha aqui, mas não deu, foi o limite Eu já vi gente falando que ofereceram upgrade aqui na hora por 75 dólares, por 80 dólares, então não comprem upgrade no site Não comprem o voo maior no site, compra o voo menor, chega aqui na hora, eles vão te oferecer o voo maior Porque pra eles é mais interessante Gente, já tô pronta, ó, bem presinha, já me arrumaram ali atrás, tá tudo bem certinho O celular também tá preso agora, numa cordinha, ó, que fica aqui no pescoço e também num negocinho aqui que prende muito bem Vou tentar mostrar pra vocês como que é, mas não se preocupem, o celular fica bem preso lá em cima pra poder tirar as fotos à vontade Mas de qualquer forma, agora eu tô só esperando, a gente fez o upgrade Tô muito feliz que agora o voo vai ser maior, né, eu já tava contando com esse upgrade, mas que bom que deu certo E aí eu vou mostrando tudo pra vocês Agora a gente tá aqui na van, indo pro lugar de onde os helicópteros saem Porque são dois lugares diferentes, o lugar que a minha mãe ficou lá me esperando E o lugar que o helicóptero realmente sai Gente, chegamos aqui no lugar, né, que é pra deixar a gente, que é onde a gente pega os helicópteros Tá passando, né, eu tô, assim, tô tensa Mas vai dar tudo certo, vai ser incrível Ó, gente, os helicópteros ali, Nova York tá pra lá Daqui até Nova York é 4 minutos de voo no helicóptero Ok, wait a seconda Eu estou a diga por a box de Glovo Eu pensei que tinha uma mapinha aqui A porta do que não se acolhe Eu comprei o carro meu ano de júnior Eu comprei o meu carro E você pode escolher a sua música Nós vamos para o estético Nós vamos para o estético Então, vamos lá para o nosso lado Porque nós estamos em um Ond列 abriu Titulado Condicionando 畢 camarada Trία Clique Mas letra Cal sont uten Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho